Oi, tô aqui hoje pra falar sobre um assunto delicado, numa vibe bem diferente da vibe dos outros vídeos. Eu sinto que pra falar de morte, que é o que a gente vai falar hoje, é preciso tato, é preciso cuidado com as palavras. Então eu vou me esforçar pra manter a sinceridade, que é um dos propósitos desse canal, e de falar a perspectiva de um paciente, né? No meu caso eu tô em remissão, mas eu me considero um paciente oncológico pra sempre, porque na minha concepção câncer não tem cura, câncer tem tratamento. Então eu nunca tô livre da possibilidade de acabar morrendo de complicações do câncer. A ideia do câncer paira na cabeça do paciente oncológico todos os dias. É difícil a gente encontrar alguém que esteja passando por isso e que não pense. A gente sofre pela ideia de que a gente vai morrer, a gente sofre porque se a gente morrer, pessoas que nos amam muito vão ficar muito tristes, os nossos amigos, a nossa família. A gente, no final das contas, mesmo que a gente lide muito bem com a morte, com a ideia de que a morte é um fenômeno natural da vida, no fundo, no fundo, ninguém quer morrer. E essa explicação, a explicação de que ninguém quer morrer, é porque no nosso coração, mesmo que nós estejamos passando pelas mais horríveis dificuldades, pelos momentos mais difíceis da nossa vida, o nosso instinto de que a vida é algo maravilhoso, fica em nós e ele transparece, não importa pelo que a gente esteja passando. Eu tive a sensação, por muito tempo, de que eu não ia sobreviver ao câncer. O meu caso foi difícil porque eu descobri o câncer no estágio avançado, eu já tinha, quando chegou no diagnóstico final, um diagnóstico certo, eu já tinha um câncer que se iniciou no ovário, mas eu já tinha metástase nos linfos pélvicos. Então, o câncer estava assim, na verdade era uma metástase, um linfo já estava em metástase total e o outro se encontrava assim, para estourar a metástase. E a gente sabe que quando a gente é diagnosticado com câncer, e tem metástase envolvida, que as chances de tratamento, de sobrevida, que eles chamam, é um pouco reduzida. Mas não é uma sentença. E esse é um aprendizado que eu fiz, muito tempo depois, e eu queria que quem estivesse me assistindo e esteja passando por isso soubesse. Existem estatísticas. Mas a gente nunca sabe em qual parte da estatística a gente vai estar. Se a gente vai estar nas estatísticas de sobrevida ou nas estatísticas de falecimento devido a complicações do câncer. É importante que a gente se foque na vida e não na morte. Eu sei que não pensar na morte é muito difícil. Eu mesma pensava muito na morte, de como eu morreria e se eu morreria. Mas inspirada por algumas pessoas, eu tinha fé na vida. Eu sabia que eu podia morrer a qualquer momento. Mas dentro de mim, e isso demorou muito tempo para ser construído, existia uma força interior que queria viver. E eu queria viver simplesmente pelo fato de que eu amo a vida. Eu passei por grandes dificuldades com a doença, mas antes da doença eu tive uma vida maravilhosa. guardadas as devidas proporções de que todo mundo tem conflitos, dificuldades, problemas, eu tive uma vida que me proporcionou ter uma família, de ter condição de sobreviver, de poder ter acesso à educação, acesso à saúde, o melhor que o meu país tinha para oferecer. E eu amava a vida, e eu amava as pessoas à minha volta, e eu lutava contra eu mesma todos os dias, contra esse pensamento de que ah, eu vou morrer, ah, eu vou morrer. Eu falei, eu posso morrer, essa possibilidade existe. Eu quero morrer, não. Eu quero viver. Mas se a morte bater a minha porta, eu vou ter que aceitá-la, porque ela bate na porta de todo mundo, e se no meu caso for nessa idade, dessa forma, eu vou aceitá-la. E fui convivendo com essa ideia. E inspirada pela Karina, que eu não sei se todo mundo conhece, a Karina era uma blogueira brasileira que morava nos Estados Unidos. E desde muito jovem, ela foi acometida por um câncer muito agressivo nos ossos. A trajetória dela é incrível. E ela tinha um discurso de fé na vida muito convincente. A Karina era extremamente... Ela tinha uma fé muito grande. Uma fé principalmente religiosa, mas ela não deixava de lado a fé na vida como algo geral. Algo que... Quem tem religião, quem não tem, quem acredita em Deus ou não, tem, que é a fé na vida. A fé de que... A certeza de que alguma coisa tem que ter de especial pra essa vida valer a pena. E eu decidi ir por esse caminho. Passado muito tempo de tratamento, houveram momentos que... A morte bateu a minha porta. No meu primeiro dia de quimioterapia, eu tive um processo alérgico à carboplatina, que é um dos químicos usados lá no meu tratamento na época. E eu tive um... Eu tive um acesso. Foi tipo um fechamento de glote. Ali eu falei, Jesus me leva que eu vou morrer. Só que eu não morri. E aí eu passei por três cirurgias e eu não morri. E aí eu passei... Quatro, né? Contando pelo cateto. Quatro eu não morri. Passei pela quimioterapia e não morri. E tô aqui hoje. E o que isso significa? Que eu nunca vou morrer? Não, não é isso. Isso significa que nem todo mundo que tem câncer vai morrer. E as pessoas precisam começar a colocar isso na cabeça. As pessoas vêm com uma história de que você venceu o câncer com esse slogan. Então, peraí. Se eu venci, alguém perdeu. Porque vence, ganha é um jogo. É como se o câncer fosse um jogo, uma batalha, em que existem ganhadores e perdedores. Quem ganha é quem sobrevive, e quem perde é quem morre. E ainda existem pessoas de extrema insensibilidade que dizem Ah, fulano viveu o câncer porque tinha muita fé em Deus. E o outro ali, ó, não acreditava em Deus, ó, morreu. Olha, fulano venceu o câncer. Muitas vezes falaram pra mim, né? Porque você é merecedora da vida. Né? E o outro que morreu não era merecedor. Outro assunto que eu não poderia deixar de abordar fazendo essa relação de câncer e morte são os altos níveis de suicídio em pessoas diagnosticadas com câncer. Existiu um caso em pessoas próximas em que a pessoa acabou optando pelo suicídio e eu acho que não me cabe e não cabe a nenhuma pessoa julgar os motivos e mensurar o sofrimento do outro. Mas se essa ideia passou pela tua cabeça o teu diagnóstico ou passa pela sua cabeça alguma vez, algum dia, durante todo o seu período de tratamento porque você se sente incapaz de lidar com essa situação da sua vida eu queria que você soubesse e eu queria te passar essa certeza é possível conviver com o câncer. Eu sou a prova viva e conheço muitas pessoas que são a prova de que você vai dar conta disso. Você vai conseguir. eu não posso aqui vir e te prometer que os seus sofrimentos um dia vão acabar eu não posso te prometer que você não vai morrer de câncer que o câncer não vai te deixar sequelas mas uma coisa eu posso te prometer que você é capaz não importa o quão difícil a sua vida pareça agora você é capaz. Eu me descobri muito mais forte do que eu achava que eu era e você vai descobrir essa força dentro de você. Eu estou falando isso de uma forma bem sincera por favor, repense se quem está me assistindo agora pensa nessa possibilidade de fugir dessa doença e eu não te julgo porque é muito difícil não opte pelo suicídio opte pela vida porque se você olhar pra dentro olhar a sua volta você vai achar N motivos pra você viver essa mensagem é profunda é do fundo do meu coração que eu queria passar hoje eu sei que o vídeo ficou extenso mas eu queria deixar muito claro esses conceitos então vamos buscar enquanto sociedade no geral pacientes oncológicos ou não vamos tentar ser mais abertos ao diálogo sobre esses assuntos que são tão complicados de dizer de conversar sobre vamos ser mais abertos abrir o diálogo sobre isso é capaz de fazer a gente lidar com as nossas dificuldades de maneira mais tranquila a mensagem no fim era essa espero que vocês optem pela vida sempre não importa as dificuldades que apareçam no caminho de vocês para a mensagem no fim e até a mensagem no fim